O tema escolhido para este momento é este justamente que o pastor André fez como leitura oficial em Marcos capítulo de número 9 e o versículo de número 23 propriamente dito. Ao que ele respondeu Jesus, se podes crer, tudo é possível ao que crer. Meus queridos irmãos, na Bíblia a fé é definida lá em Hebreus capítulo de número 11 e o versículo de número 1. A Bíblia diz ali naquele texto que a fé é definida como a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Glória ao nome de Jesus. No original grego a fé, segundo alguns estudiosos da palavra de Deus, é convicção, é confiança, é crédito, é fidelidade, é persuasão. No cenário do Novo Testamento é o princípio divinamente implantado da confiança, é a convicção e crença interna e confiança em Deus e em tudo que ele fala. Quando nós observamos na palavra de Deus, os milagres realizados por Jesus, vemos um contexto de fé, tanto envolvendo o doente, como também a fé sobrenatural em evidência. Porém, nós podemos também ver milagres de Jesus no Novo Testamento que o Senhor Jesus não exigiu fé daqueles que precisavam de um milagre. Isso significa dizer que ele é soberano para realizar seus milagres, mesmo quando o cenário, ou quando os seus ouvintes, ou aquele que precisa de um milagre, tenha fé. E eu posso citar pela palavra de Deus, alguns exemplos, como está, por exemplo, em Mateus, capítulo 12, versículo de número 9, ao versículo de número 13, A cura de um homem que tinha a mão ressequida. O Senhor Jesus não exige fé da parte daquele homem, nem de ninguém que ali estava. O Senhor Jesus apenas chama ele para o meio e o cura e a sua mão é restabelecida. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor Jesus curou um endemoniado, que era cego, e que era mudo, e que ainda era possesso. O Senhor também não exige fé dos seus ouvintes, nem tampouco daquele homem. Esse milagre está registrado em Mateus, capítulo 12, e o versículo de número 22. Quando nós nos deparamos com Jesus, com uma grande multidão, em um lugar que não havia pão, não havia peixe, não havia alimentação, o Senhor Jesus também não exige fé de nenhum daquela multidão que ali está para realizar o milagre da multiplicação. Ele apenas mandou que trouxesse os pães, trouxesse os peixes e multiplicou com um poder maravilhoso e mandou que os discípulos distribuíssem um alimento para todos aqueles que ali estavam. Essa multiplicação está em Mateus, capítulo de número 14, versículo 13 ao versículo de número 21. Mateus registra a cura de dois cegos que estavam na entrada de Jericó. Mateus capítulo 20, versículo 29 ao versículo 34. Eles clamam e dizem, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E eles clamam e exclamam com muita força. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus manda-os chamar, mas não exige fé. Pergunta apenas, o que quereis que eu vos faça? Todo cego quer ver. E os cegos disseram ao Senhor, nós queremos ver. E ele disse, vejam. Glória a Deus, apenas vejam. E o milagre aconteceu na vida dos cegos. Quem não lembra a libertação do endemoniado de Gadara? Ou dos dois endemoniados de Gadara? O Senhor, ele atravessa o mar de Genezaré e vai até Gadara. E ali, aporta o seu barquinho com os discípulos. E quando ele desce, os dois endemoniados vêm. E ali, a Bíblia nos mostra de que o Senhor, ele escuta o que os demônios falam, mas não exige fé também dos endemoniados, como nem tampouco das pessoas que ali estavam e que conheciam os endemoniados. A Bíblia registra isso em Marcos capítulo 5, versículo 1 ao versículo de número 14. Entretanto, convém salientar que a fé é necessária à vida cristã. A fé deve fazer parte da nossa vida diária. Porque a Bíblia diz, em Hebreus capítulo de número 11 e o versículo de número 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Isso está em Hebreus capítulo de número 11 e o versículo de número 6. Quando Jesus foi abordado pelo pai do menino, quando o menino estava endemoniado e desde a sua infância, aquele rapaz, ele era possesso, ele tinha uma casta de demônios, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor daquele homem exigiu fé, crença, confiança. Porque aquele homem, ele tinha levado o seu filho para os discípulos e os discípulos não tinham conseguido expulsar, repreender, expelir aquele demônio. Mas havia um problema entre a situação e o pai do menino. O que era? A incredulidade, a falta de fé, a falta de confiança, a falta de certeza de que Jesus podia realizar o milagre. Glória ao nome de Jesus, a crença no Antigo Testamento é uma palavra que significa estar firme, estável, está firmemente convencido, crer solidamente. Quando Abraão, por exemplo, em Gênesis capítulo 15, versículo 6, a Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, foi creditado na conta de Abraão. Eu fui olhar esse texto no original e esse texto diz assim, ele colocou suas raízes no Senhor e ele as manterá firme, unidas a si mesmo. Glória ao nome de Jesus. A fé de Abraão era como uma raiz plantada em Deus, que descia e Deus firmava essa fé do próprio Abraão. Meus amados irmãos, e pensando e orando ao Senhor para trazer uma singela palavra nesta tarde, veio ao meu coração justamente o casal Sara e Abraão, aleluia, um casal que a Bíblia nos mostra e nesta tarde com a ajuda de Deus, com a ajuda da oração da igreja, eu quero trazer esta palavra para a igreja. A Bíblia nos mostra que Abraão e Sara foram um casal provado, Abraão e Sara, um casal provado por Deus. A fé, ela é provada, sim ou não? Sim, a fé é provada muitas vezes. E olhando para este casal, nós podemos ver que com 100 anos, Abraão e Sara, e Sara estava com 90 anos, ainda estavam sendo provados por Deus. Isso significa dizer que ninguém atinge 100% o nível de fé. A fé de Abraão, 100 anos, a fé de Sara, 90 anos, mas eles ainda estavam sendo provados. Deus prova quem Ele quer. Deus não escolhe a idade para provar. Deus é Deus e não adianta tirar da prova quando Deus coloca. Como cooperador do pastor, passando nas igrejas, em áreas, em setores e em filiais agora, já quis ajudar certas pessoas, tirar elas da prova. Mas fui impedido por Deus. Deus me disse, não entre onde eu não lhe chamei. Eu estou provando ele. Eu estou provando ela. Então, eu recuei. Eu digo, não vou entrar nesse estreito com Deus. Bendito o nome do Senhor. Deus estava provando Abraão e Sara. Aleluia! Na condição de um senhor já de idade, uma senhora, olhávamos, não é, se fôssemos nós que estivéssemos ali e dizia, como Deus é ingrato, não é, um homem de fé desse, uma mulher de 90 anos, já chegou a essa idade, já passou por tanta coisa e ainda está sendo provado. Como Deus é injusto diante de tanta, de uma situação como esta. Os amigos de Deus são os mais provados. Dá para repetir isso comigo? Os amigos de Deus são os mais provados na fé. Você diz que é amigo de Deus, amiga de Deus? Então, meu irmão, minha irmã, você e eu, temos que suportar a aprovação da fé. Glória ao nome de Jesus. A fé deste casal foi provada desde o início da sua chamada. Quando Deus chamou Abraão, glória a Deus, a Bíblia diz, em Gênesis 11 e 30, Sara era estéreo. E isso era algo terrível para uma mulher, não é, da clã judaica, que era desprezada, discriminada, porque ela não era uma mulher fértil, era uma mulher isolada. As mulheres viam aquilo como uma maldição. Os homens também, eles já eram provados nesta área. Eles saíram sem saber para onde iam. Mesmo assim, obedeceram sem restrição à ordem de Deus. Em Gênesis capítulo de número 12, você vai ver outra aprovação, quando Deus diz, sai do meio da tua parentela. Sai do meio dos teus e vai para uma terra que o nome dela é Canaã. Eu vou fazer assim, vou fazer desse jeito. Deus disse logo que o nome da terra, ele saiu sem saber para onde, como é que você é casado com a sua mulher, vai lá onde estão os pais dela e diz assim, olha, nós vamos sair, Deus me disse, que nós vamos sair para uma terra que ainda nós não sabemos aonde é. Arrumar a mala, tudo, vamos deixar pai, mãe, todo mundo aqui e vamos embora. Se fosse hoje, você deixaria sua filha aí com um homem desse? Eu não deixaria. Olha, vá só, quando você tiver estabelecido, você volta à casa e leva ela. Mas eu quero saber para onde vai. Mas saber para onde, sem saber para onde ia, é uma aprovação de fé ou não? Foi provado nesse lado. Eles saíram sem saber para onde ia. Mas se você ver Hebreus capítulo 11, versículo 8, você vai ver que foi uma questão de fé. E fé, não é, não se questiona, se crê. Foi Deus que falou, foi Deus que apareceu e Ele creu. Eles foram provados na família. Houve confusão no capítulo 13, entre Ló e Abraão, entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Eles se dividiram, houve problemas familiares. A Bíblia diz que eles foram provados também no Egito. Capítulo de número 12, versículo de número 10, a ponto de Deus intervir, ferir a casa de Faraó por causa de Abraão. A Bíblia diz que eles foram provados na caminhada e tentaram ajudar Deus no cumprimento das promessas. E a Bíblia diz que mostra-nos que o que era para dar certo, deu errado. Do capítulo 15 ao capítulo 18. Lá está H, entre esses capítulos, e Ismael. Provados também. Quase o casamento acaba. Quase um foi para um lado e outro foi para o outro. Mas eles permaneceram firmes. Foram provados na peregrinação em Gerá, capítulo de número 20, do livro do Gênesis. Foram provados quando Deus pediu Isaac como sacrifício no capítulo de número 22. Quando a Bíblia diz, e tentou Deus a Abraão, capítulo de número 22, versículo de número 1. A palavra provar ou tentar, aí no hebraico, é um verbo que significa testar, tentar, pôr a prova. O termo aparece aproximadamente 45 vezes no Antigo Testamento. E de forma frequente se refere a Deus provando e testando a fé e a fidelidade dos seres humanos. Eu não sei se tem alguém hoje aqui sendo provado, sendo testado. Como é que a sua fé está? Mas eu sei de uma coisa, o Deus que prova é o Deus que aprova. Aleluia! Não queira sair da prova, nem queira ajudar Deus no meio dessa prova. Suporte a aprovação da fé. Mas pastor, sou eu que estou vivenciando momentos difíceis. Eu sei, e Deus também sabe da condição e até onde vai as suas forças. E qual é o tamanho desta fé que está dentro da sua vida. Fique firme, se estabeleça. Creia tão somente. Não queira desistir no momento em que Deus está talvez na metade, ou quem sabe no final da prova. Orei, muitas vezes, com uma irmã do círculo de oração, da matriz, ali em Ribeirão. E ela foi dirigente 50 anos e 3 meses, só da matriz. Irmã Lourdes, tia da minha esposa. Ela dirigiu 50 anos e 3 meses a matriz. Desde o pastor José Amaro, até o pastor Juveniano Torres. 50 anos. O pastor colocou ela sem ela ser batizada no Espírito Santo. E no dia que ela quis entregar, porque ela disse, pastor, eu não sou batizada com o Espírito Santo. E o pastor disse, fique pelo menos até hoje. Quem sabe hoje Jesus lhe batiza. Ela tinha 25 anos de idade, quando ela começou a dirigir. E ela entregou quando ela tinha... Aliás, o pastor Helena Sebastião conversou com ela e ela se jubilou. Mas, ela disse, nos contou, que dirigiu esses 50 anos e 3 meses. E eu lembrei-me agora de um momento que ela viveu. Ela disse a mim, ela disse assim a mim, que um dia ela chegou no círculo de oração. E Deus disse assim, mulher, conta os segundos da tua vitória. Conta os segundos da tua vitória. E ela disse que chegou em casa. Eita Deus. Sabe quanto foi esse segundo? 15 anos. Mulher, conta os segundos da tua vitória. Porque Deus está fora do tempo. Deus não está dentro do tempo. Deus é atemporal. Glória ao nome de Jesus. Eu não sei quanto tempo vai durar esta prova. Mas eu tenho certeza que a tua fé vai ser alimentada durante esta prova. E Deus te segurará pela mão para te manter firme. Ainda que os anos passem. Ainda que as pessoas não compreendam. Ainda que as pessoas ignorem. Aleluia. Ainda que você olhe para você e sinta o amortecimento das suas forças. Mas o nosso Deus é o Deus que prova. Mas também nos segura pela palma da mão. E nos mantém de pé para provar a terra. Que ele cuida da nossa vida mesmo na prova. Aleluia. E eu pude observar nesses dias, estudando a palavra de Deus. Eu pude ver que Abraão e Sara não foi só um casal provado. Foi um casal que também tinham promessas. Porque o crente que é provado é porque ele tem promessas de Deus. E as coisas de Deus, elas não são entregues assim, fáceis. Não são entregues fáceis assim como muita gente pensa. Tem um preço. Ou não, irmãos? Eu e você já pagamos muito preço. E eu sei que você ainda paga. Mas eu sei de uma coisa. Abraão e Sara, eles tinham promessas de Deus. Abraão e Sara conheciam Deus. E sabia que as suas promessas eram verdadeiras. Apesar das provas. Embora o tempo e as circunstâncias apontarem que aparentemente nada iria acontecer. Porque os anos foram passando. Todavia, eles estavam firmes nas promessas. Firme nas promessas como a gente canta. No hino de número 107, não é? Da harpa cristã. Firme nas promessas. Firme nas promessas do meu salvador. A harpa cristã, ela aponta para essa firmeza. Às vezes a gente canta, mas a gente está, não é? Com a fé abalada. Nós não estamos firmes. Começam a aparecer dúvidas, incredulidade, incertezas na alma da gente. Mas a fé de Abraão e Sara tinha uma base sólida. Era Deus. Não era simplesmente palavras que ecoavam na história. Era Deus. Eles estavam baseados, as suas raízes estavam aprofundadas. Ainda que Sara riu em certo momento. Ainda que a fé de Abraão, não é? Tenha sido abalada. Mas eles continuaram crendo. Eles se estabeleceram em Deus. A Bíblia diz que a fé de Abraão e Sara não eram uma fé cega. A fé não é cega. A fé, ela enxerga. Sim ou não? Sim, ela enxerga o invisível. O que o olho humano não vê, a fé vê. A fé alcança essa dimensão. Eu não estou vendo aqui, mas eu estou vendo lá. Eu estou enxergando que vai acontecer algo. E eu posso, inclusive, tocar nestas coisas que estão distantes. Em Romanos, capítulo de número 11. Abra aí a sua Bíblia. 11 e o versículo de número 13. A palavra de Deus nos mostra isso. Em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus. Veja que antes desse texto, a Bíblia está falando de Sara e Abraão. Porque lá no capítulo de número 11, versículo de número 11. A Bíblia diz assim. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Não obstante o avançado de sua idade. Pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. E inumerável como a areia que está na praia do mar. Aí você vai para o versículo de número 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito. Eis que em Isaac será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. dentre os mortos de onde também figuramente o recobrou. Aí a Bíblia nos mostra, meus irmãos, aqui no versículo de número 13. Todos estes morreram na fé. Sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe. E saudando-as. E confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. A Bíblia corrigida diz, abraçando-as. Tocando nelas. Aquele homem de Deus e aquela mulher de Deus tinham promessas que eram palpáveis. Que a fé via. Eles receberam promessas de uma terra próspera. Gênesis 1, Gênesis capítulo 12, versículo 1 e o versículo 7. Eles receberam promessas que deles sairiam milhares e milhares de homens e mulheres. A Bíblia chama isso de uma grande nação. Homens, mulheres, descendentes. Gênesis 12 e 2, 17 de 1 a 9. Eles receberam promessas de grandeza de nome. Abraão ouviu de Deus e disse, eu engrandecerei o teu nome. Foi Deus que disse. Aleluia. Foi o Senhor que falou, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou lhe dar uma terra próspera. Vai mandar leite e mel. É uma terra boa. E Abraão marchando. E Sara com ele. Na caminhada. E Deus dizendo, olha, eu vou te fazer promessas de bênção. Eu vou te abençoar. Eu vou até abençoar. Quem te abençoar? Aleluia. Isso era promessas. Eu vou te fazer vencer os inimigos. Todos esses eus que estão aí vão cair por terra. Porque eu vou vencer por ti. Agora, eu também, Abraão, quero te mostrar que eu vou te dar um filho. Em Gênesis capítulo 18, versículo 9 ao versículo de número 13. E um dia, Deus foi na casa de Abraão. Ele estava debaixo dos cavalhais de Maren. Em Gênesis capítulo 18, versículo 1 em diante. A Bíblia mostra que Abraão recebeu três homens. Três peregrinos. Que estavam passando por ali. E um deles começou a conversar com Abraão. E disse, onde está Sara? Está lá dentro. Está dentro da tenda. Abraão disse, olha, daqui a um ano, ela vai ter um filho. E ela estava já com 90 anos de idade. Que loucura é essa? Abraão olhou para o corpo dele e disse, e eu também não tenho mais essa virilidade. A minha esposa e Sara ouviu aquilo. Estava por detrás da porta e começou a sorrir. Mais um louco na nossa porta. Que loucura é essa? Olha, irmãos. Não devemos colocar limites em Deus. Escute bem isso. Guarde essa frase. Não coloque limites em Deus. Porque o homem de Deus olhou para Abraão no capítulo 18, versículo 14, e disse assim. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Abre a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6, versículo de número 13 ao versículo de número 15. Hebreus, capítulo 6, versículo 13 ao versículo de número 15. A imutabilidade das promessas. Escute. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de alcançar a mão da esperança proposta. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que eu quero aqui mostrar é que, mesmo diante de todas as circunstâncias, mesmo das risadas de Sara, mesmo com as consequências do amortecimento do corpo de Abraão, do corpo de Sara, Deus disse, vou ver se tem alguém maior do que eu aqui. Olhou para baixo, não viu ninguém, olhou para cima, não existia mais nada, olhou para a esquerda, olhou para a direita, disse, não tem ninguém, vou jurar por mim mesmo. Eu juro que eu vou cumprir a minha promessa na vida de Abraão. Não há quem possa impedir o cumprimento da minha palavra. Deus está dizendo a você esta tarde e a mim, nós somos provados, mas nós temos promessas, as impossibilidades até parecem que vão vencer, a velhice está chegando, o cansaço está chegando, mas Deus está dizendo esta tarde, eu te trouxe aqui para te dizer, a minha promessa é verdadeira, a minha promessa é fiel, eu não dependo das circunstâncias, eu não dependo da idade, eu não dependo do momento, eu não dependo do tempo, eu sou o Senhor que cumpro com as minhas promessas. Diga comigo, eu tenho promessas. Você tem promessas? Foi Deus mesmo que falou, foi o Senhor quem te disse mesmo, Ele apareceu a você, Deus está lhe dizendo, se fui eu quem te disse, passa o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar, eu vou cumprir cada palavra, cada letra, e como o hebraico não tem acento, tira o acento, mas tem os sinais maçoréticos, e eu quero dizer até os sinais vão se cumprir, que Deus colocou nas linhas desta vida, não vai cair palavra nenhuma, todas vão se cumprir, a promessa está de pé, Deus está presente, a prova é grande, mas a promessa é maior. eu estou firme nas promessas, minha raiz desceu, na terra de Deus, talvez cortaram até a árvore, mas a água está passando na raiz, e ao cheiro das águas, ela brotará, lá barguia sobrecanto, reva sobre raiz, está sentindo a água passando pela raiz esta tarde, passando por baixo da raiz, e dizendo estou lembrado, tu não estás morto, tu estás vivo, tu estás viva, até parece que você morreu, até parece que você secou, até parece que as coisas estão retrocedendo, até a tua saúde está sendo abalada, até a situação dentro do lar está complicada, mas Deus está dizendo, eu sou maior, eu sou maior, eu sou maior, eu sou maior, eu te falei, e eu vou cumprir com o que eu disse, firme nas promessas, já tentaram te arrancar do terreno das promessas, já tentaram te abalar, já tentaram te puxar, glória a Deus, Satanás está preocupado, Satanás está inquieto, demônios estão trabalhando, mas não te preocupa, deixa o inferno com Deus, deixa Satanás com Deus, porque Deus vai tratar com ele, mas fica firme, 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 firme nas promessas de Deus, esta tarde, Abraão e Sara foram provados, mas eles tinham promessa, Abraão e Sara eram um casal de fé, eu anotei aqui, Sara é elogiada em duas citações, em 11 e 11, de Hebreus, primeira de Pedro 3 e 6, uma mulher de fé, e uma mulher submissa, ao seu marido, e a palavra de Deus mostra, que ela também é mencionada em Romanos, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo 19, e ainda em Romanos, capítulo 9 e versículo de número 9, e é tomada como exemplo, para demonstrar, a diferença entre a escravidão, e a liberdade, essa mulher de Deus, Sara, é a única esposa, mencionada, na galeria, dos campeões da fé, só ela, muitos só lembram, da risada dela, mas não lembra, que só ela, aparece na galeria, com nome próprio, lá tem as mulheres, mas quem são essas mulheres? nem Ana é citada, mas, essa mulher de Deus, chamada Sara, é a única, apresentada, sua experiência, com a maternidade, alternou sentimentos, como cetismo, vergonha, inveja, e cruel recriminação, com alegria, e êxtase, o salmo 113, o versículo 9, diz assim, a palavra do Senhor, faz com que a mulher, estéreo, habite, em casa, e seja, alegre, mãe, de filhos, aí ele faz, aleluia, o escritor, ele diz, louvai ao Senhor, meus irmãos, a fé, de Sara, cresceu, a dúvida, saiu, ela começou, a ver, que aquilo, que o Senhor, tinha falado, debaixo dos cavalhais, de Mane, comendo queijo, manteiga, vitela, se cumpriu, ela começou a sentir, uns sintomas diferentes, 90 anos, ela começou a sentir, algo diferente, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, citando, Abraão, no capítulo 4, versículo 3, ele diz assim, creu Abraão, em Deus, e isso foi lhe imputado, como justiça, a fé do patriarca, foi agigantada, foi aumentada, na sua relação com o Pai, e por isso, tudo lhe ocorreu, como resultado, da iniciativa, de o nosso Pai, na fé, crer, nas promessas, de Deus, ele foi fortalecido, inclusive, na fé, fazendo o que? Dando glória, a Deus, olha a fé da gente, como ela vai sendo fortalecida, as pessoas dizendo, vai se cumprir nada, isso é muito grande, para você se cumprir, glória a Deus, tu és muito pequeno, isso não é para tu não, glória a Deus, aí aparece a enfermidade, aí vem, para matar mesmo, aí vai te matar, agora tu morre, a terra vai se abrir, aí chega um profeta, ousado por ele mesmo, e diz, olha, Deus manda te dizer, que prepare, porque os teus dias, foram contados, glória a Deus, aleluia, ouvi uma vez, não é, uma pessoa, veio a mim, disse assim, olha, Jesus vai matar fulano, eu disse, me ajuda em oração, me ajuda em oração, deixei, e fui lá, para os pés de Jesus, disse, o senhor, foi isso não, que o senhor me disse não, não foi isso não, lá na cidade de Catende, aqui minha esposa, eu costumo contar isso, ela estava na cozinha, lá, e ela ouviu uma voz, lá na cozinha, dizendo assim, vou tirar a tua vida, agora, Lourinha ouviu, lá na cozinha da nossa casa, lá na cidade de Catende, disse, vou tirar a tua vida agora, eu estava aqui em Caruaru, fazendo compra aqui no Atacadão, e, ela ligou para mim, se despedindo, dizendo, que ia morrer, olha, meu filho, eu lhe amo, mas eu estou partindo, Jesus vai me guardar agora, e eu ouvi aquele, Jesus, você não vai morrer não, diga a Andressa, que pegue o carro, traga você aqui, no Santa Efigênia, eu vou deixar as compras aqui, vou para lá, e fico lá na porta, esperando você, quando ela chegou, e Andressa trouxe ela, o coração dela estava 145, batidas por minuto, eu cheguei assim, junto dela, botei a mão na cabeça, e calado disse, morte, você está detida, você vai obedecer, a voz de Deus, você está repreendida agora, vai embora, e entrei com ela, para a sala do médico, o médico disse, ela molhada de suor, entramos, passou quatro dias internada, e a noite, eu todas as noites, ali com ela, passei as noites, e um domingo, eu disse a Andressa, você vem, fica agora a tarde, para eu dormir a noite, eu vim para casa, e quando eu cheguei em casa, tomei um banho, estava muito cansado, deitei na cama, e, fiquei com o rosto assim, para cima, orando, e falando com Deus, e adormeci, eu vi, uma nuvem escura, de cima da nossa casa, até um bairro, chamado Nova Catende, e quando eu vi, aquela nuvem escura, eu disse assim, meu Deus, o que é isso, no sonho, aí eu vi, um galopar, de cavalos, dentro do céu, galopando, e vindo, lá para casa, eles galopando, e vindo, eu disse, meu Deus, o que é isso, aí eu vi, uma voz assim, disse assim, o céu, ainda domina, na terra, aleluia, aleluia, o nome de Jesus, no outro dia, o médico, botou a lourinha, para casa, e eu fui orar, com um amigo meu, que eu tenho um amigo, de oração, ariais alguns, não é? glória a Deus, fui orar com um amigo, eu digo, vamos passar a noite, amigo, vamos, eu daqui, estou lá, aí a gente foi orar, aí Deus, me disse, naquela madrugada, meu servo, a morte, chegou na porta, da tua casa, e disse assim, eu vou entrar, e vou destruir, hoje aqui, mas eu, estava na porta, e eu disse assim, você vai voltar, porque quem domina, você sou eu, labor, arguia, sobrecanto, rei, aleluia, naquele dia, Jesus, me disse, que havia repreendido, a morte, e em um ciclo, de oração, quase sem voz, glória, o nome de Jesus, o Senhor, havia me dito, alguns meses atrás, quando eu fui pregar, ali, em um trabalho, o Senhor, me deu uma palavra, para ela, e disse a ela, eu desci do púlpito, naquela tarde, fui aonde estava ela, e o Senhor, me usou, quase sem voz, para ela, e disse assim, eu sou saúde, na sua vida, eu sou saúde, você diz, que vai morrer, você diz, que vai, seu marido, vai ficar, mas eu, Senhor, sou saúde, na sua vida, e você, não vai partir agora, porque, eu tenho negócio, na terra, essa tarde, Deus lhe diz, eu sou maior, do que a morte, eu sou maior, do que o inferno, eu sou maior, do que as trevas, eu sou maior, do que Satanás, as promessas, vão se cumprir, porque, Deus, não vai deixar, que as promessas, sejam jogadas fora, Deus, é Deus, ainda na terra, a fé, daquele homem, daquela mulher, ficaram firmes, ele, foi fortalecido, na fé, dando glória, a Deus, Deus, deu, testemunho, de Abraão, e o testemunho, de Deus, em favor, de Abraão, está registrado, em Gênesis, 26 e 5, quando Abraão, obedeceu, a minha palavra, e guardou, os meus mandamentos, os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis, Deus, sabe a quem confiou, Deus, sabe que você, tem sido fiel, Deus, sabe que você, não tem retrocedido, Deus, sabe que você, não tem negado ele, Deus, sabe que você, tem sido provável, mas, tem a boca fechada, você, sabe muito bem, pelo caminho, pelo deserto, abrasador, que você, está passando, mas, Deus, confiou a você, e Deus, nesta tarde, lhe diz, eu sei, que tu, tem guardado, a minha palavra, tu, tem dado, testemunho, da fidelidade, que eu, tenho tido, contigo, e eu, não vou te abandonar, eu, não vou te deixar, eu, não vou deixar, de cumprir, a minha palavra, por causa, de alguém, que não gosta, de ti, porque alguém, não gosta, do teu cabelo, porque alguém, não gosta, da tua face, porque alguém, diz que você, é metido, deixa ser, quem vai, cumprir, a promessa, é Deus, glória, é o nome, de Jesus, ele, vai cumprir, eles, não olharam, para os obstáculos, eles, olharam, para Deus, e quem, tem fé, é recompensado, liga, para alguém, essa tarde, está chegando, recompensa, está chegando, recompensa, pastor, está chegando, recompensa, pastor André, repassobrou, glória, ao nome de Jesus tem recompensa irmã cristiana tem recompensa das lágrimas aleluia tem recompensa chegando tem coisa de Deus que vai te surpreender glória ao nome de Jesus a confiança de Abraão e Sara em Deus e nas suas promessas trouxeram recompensas ao casal o ventre morto de Sara reviveu com a semente da vida a semente de Deus vai reviver o que está morto você crê nisso? que a terra morta vai ser molhada pela semente de Deus e a chuva de Deus vai molhar o terreno seco amortecido e vai sair vida de dentro da terra seca eu estava na cidade de Moreno setor 3 pastor Ailton presidente da igreja me enviou pastor Ailton Júnior acompanhou aquela transição com o pastor Luiz Mário e no último dia do ano eu fui apresentado em outubro o pastor me disse que eu ia pra lá e eu fui pra lá em novembro e em dezembro eu cheguei lá e a gente foi uma guerra mas Deus deu vitória e no último dia do ano eu fui orar como sempre faço a tarde fui orar falar com Deus agradecer ao Senhor por tudo que Deus tinha me feito e depois eu disse eu vou dormir um pouco pelo menos uma meia hora pra noite o culto hoje vai se estender mais e eu vou ficar um pouco cansado e fui deitar depois da oração e quando eu deitei entre aquela aquele sono e ouvindo as pessoas falando eu vi uma terra assim um vale de terra mesmo de terra e eu estava em pé assim e eu vi um homem lá no final cantando um hino e aquele homem veio se aproximando e a chuva caindo e ele foi chegando 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 e eu fui sentindo um temor e eu baixei a cabeça ele botou a mão por cima do meu ombro e disse vou lhe levar ali aí foi comigo assim eu e ele e eu querendo olhar pra ver quem era mas eu não estava com medo de olhar pelo temor que eu estava sentindo e ele me levou pra dentro de um cemitério ele me levou pra dentro de um cemitério e disse ao coveiro cave as covas e ele cavou e quando ele cavou ele abriu os caixões e eram jovens que estavam mortos dentro dos caixões e ele tirava os caixões e os jovens eram sacudidos e eles embolavam e batiam nas minhas pernas e eu disse meu Deus que coisa terrível é essa ele me tirou o homem me tirou dali me levou pra uma parede como se fosse gavetas e ele mandou o coveiro quebrar as gavetas e tirar e quando abriu eram idosos que estavam mortos dentro e ele mandou tirar os idosos e os idosos jogavam assim batiam nas minhas pernas aí eu fiquei numa situação tão difícil e o homem me tirou de dentro do cemitério foi pra porta e deu um grito no meu ouvido e disse assim tempo de ressurreição aí cantou um hino espiritual eu também cantei ele cantava e eu cantava ele cantava e eu cantava e nós cantamos depois ele parou assim e deu outro grito e disse assim eu sou Jesus a terra vai ressuscitar a terra vai ressuscitar Deus vai fazer os mortos reviverem Deus vai ressuscitar o que está morto Deus vai levantar gente que está dentro dos ossos secos vai haver reboliço vai haver movimentação mas diz o Senhor nesta tarde vai ressuscitar vai levantar outra vez eu vou ter um encontro vai ter vida eu vou colocar a semente da vida dentro dele dentro dela glória glória ao nome de Jesus lá na cidade de Toritama a filha da irmã Janeide que está ali na comissão chegou um dia no final de um trabalho e só ficou eu Gil e Débora lá em cima do púlpito e ele disse pastor eu queria contar duas coisas ao senhor eu disse conte Gil ele disse uma é sobre esse assunto e uma é sobre a situação minha com Débora nós não podemos ter filho e o problema está em mim e eu e ele eu disse e mais o que Gil ele disse o médico disse que não tem mais jeito eu digo chegou no ponto que Jesus quer glória a Deus e eu disse vocês dois vão se ajoelhar aqui na pontinha assim lá no cantinho vocês vão se ajoelhar aqui e eu vou fazer uma oração aqui por vocês agora e Deus vai fazer algo Gil sabe irmãos e o que vinha na minha boca era assim Deus cria a vida dentro da vida a minha oração pastor foi essa bem simples e quando nós estávamos os três orando eu vi quando uma labareda do céu desceu e envolveu assim nós três assim e ficou assim aí Gil foi tomado cantando o hino Débora cantou também espiritual e eu disse meu Deus que coisa é essa e na minha boca saia vida dentro da vida vida dentro da vida vida dentro da vida vida dentro da vida com o mês eu estava lá na África do Sul com o pastor Ailton irmã Judite pastor Jefferson e outros pastores que ali estavam estava no quarto quando eu e Lurdinha recebemos a ligação de Gil pastor Débora está grávida Débora está grávida pastor vai ter vida dentro da vida 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 fizemos um culto de casais no domingo à tarde não sei se irmão Nelsinho lembra irmã Adassa irmã Janeide nós fizemos um culto no domingo à tarde eu disse lá na igreja em Toritama quem quer as irmãs aqui que quer ter filho de novo venha pra frente e as irmãs de Toritama amam ter filho aí veio tudinho quase aí eu fui lá onde estava Débora Débora tu quer outro ela disse quero pastor quero quero eu Jesus toca de novo toca de novo nesse ventre e viu toca com poucos tempo o outro nasceu não sei se ela quer mais mas eu sei que Jesus ele faz a vida nascer eu estava na cidade de Moreno desculpe está contando é porque traz a mente da gente eu estava lá em Moreno uma irmã de Jaboatão chegou com um menino que estava morto dentro da barriga a barriga estava grande e o médico e o juiz já tinha assinado a morte o aborto pra tirar aquela criança depois de um culto de casais os presbíteros estavam ali ela veio pastor estou grávida eu disse eu estou vendo ela disse pastor essa criança que está aqui dentro está sem o cérebro e a cabeça não fechou o osso não fechou a cabeça mas irmão sabe aquela fé sobrenatural que vem na gente não é pastores que vem sobre nós em certos momentos eu disse não não faça isso com esse menino nosso Deus é poderoso pra fazer algo diferente chamei os presbíteros disse vamos botem a mão aqui sobre a cabeça o marido dela assim eu assim no meio com ela aí um dia ela com óleo e os presbíteros com as mãos estendidas e ela se alegrou com a alegria do céu eu também me alegrei e o senhor tomou minha boca naquele dia naquela noite e eu pensei Deus vai falar com essa mulher agora mas sabe com quem Deus falou falou com o menino e disse assim criança 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 receba vida vida e vida os meses passaram eu estava lá num templo chegou a irmã eu não conhecia mais ela a barriga aí disse pastor está lembrada de mim eu disse estou não você é aquela irmã que estava grávida nem vou perguntar Jesus aí ele disse Raquel Raquel vem cá traz aí Davi vem Davi aí eu bati assim vem Davi pro meu braço ele se jogou a mãe dele disse que é isso esse menino não vai pra quase ninguém eu disse ele está reconhecendo minha voz levanta essa mão e dá um glória a Deus aí porque Jesus ainda faz Jesus não depende da tua incredulidade Jesus não depende das circunstâncias Jesus não depende de médico Jesus não depende de juiz Jesus não depende de homem na terra ele está dizendo eu faço eu faço eu opero eu faço maravilhas olha irmãos as glândulas mamárias de Sara receberam a informação hormonal produz a leite uma mulher de 90 anos produzir leite mas de ti vai sair vitamina vai sair gordura vai sair força quando a promessa se cumprir Deus vai gerar força Deus vai gerar alguém vai chegar a ti pra se alimentar de ti pra saber que Deus é Deus que ele faz glória é o nome de Jesus vai ter sorriso estampado na tua face Deus vai colocar sorriso na tua boca tu vai rir dentro de casa tu vai rir dentro do apartamento tu vai rir no trabalho e alguém vai dizer assim tá doido tô não é que Deus colocou riso na minha boca eu vou rir pras nações e tem gente que vai rir contigo o anjo disse a ela vai ter gente que vai rir com você você crê que vai ter gente que vai rir com você em vez aqui na palma da tua mão e dizer como pode como pode é o Deus que faz maravilhas diga comigo as estrelas vão se multiplicar lembra quando Deus mandou tu contar e tu perdesse as estrelas vão aparecer no céu viu se prepare vai ter crescimento é pra esquerda pra direita pode ir preparando as cordas da tenda pra firmar as estacas aleluia aleluia a areia do mar vai crescer é o mar tá invadido mas a Deus está dizendo a areia vai crescer eu vou botar areia aqui de um lado do outro vai crescer o mar não vai conseguir invadir vai ser tanta areia vai ser tanto descendente vai ser tanta estrela no céu vai ser uma coisa tremenda eu vou abalar o Egito com aquilo que vai sair de ti é irmão o tempo não dá aqui mas eu quero te dizer as nações verão a tua descendência diga pra alguém as nações verão a tua descendência vai ter gente nova na terra contigo o futuro vai ser revelado os céus e a terra vão se movimentarem a favor dos teus descendentes tá pensando que o diabo vai vencer essa guerra toque aí por favor Deus vai te chamar pra uma intimidade maior não é você que vai chamar Deus de amigo é Deus que vai chamar você meu amigo Abraão uma coisa você tem dito Deus tu és o meu amigo mas está chegando um tempo de Deus que Deus está dizendo eu vou lhe apresentar a minha curta eu vou lhe apresentar aos meus maiorais e eu vou dizer a eles venham conhecer meu amigo eu vou andar com você eu vou desfilar com você eu não vou sentir vergonha eu vou lhe apresentar esse aqui é meu amigo já pensou isso sair da boca de Deus e por onde tu passar vão dizer assim esse é amigo de Deus e Deus é amigo dele não tem outra coisa não tem outra explicação isso aí não tem explicação teu nome vai estar estampado em galerias que poucos entram olha Abraão eu vou botar teu nome na genealogia do rei segundo eu vou botar teu nome na galeria dos vencedores da fé os campeões nas escutas nos ouvidos baixinho dizem assim sobre ti perdedor fracassado e Deus me trouxe aqui pra te dizer essa tarde espera mais um pouco a relação já está pronta eu vou botar teu nome pra todo mundo ver eu vou espalhar teu nome na terra eu vou espalhar teu nome na história eu vou fazer o impossível por ti porque tu tem as minhas promessas e eu vou cumprir essa palavra tua fé já está sendo sentida de forma gloriosa nas vidas mas a fé que está chegando aí na tua vida vai ser tão grande que ela vai mover montanhas conforme marcos 11 23 costumamos classificar o que é fácil o que é difícil baseado em nossas habilidades e recursos e levamos essa mania de classificar o que é fácil o que é difícil pra Deus costumamos confiar em coisas mais fáceis ou menos importantes e temos dificuldades de acreditar e descansar em Deus em coisas que consideramos mais difíceis ou mais importantes para nós que Deus esta tarde faça tua fé crescer e a minha também nós não vamos morrer agora não nós vamos ver juntos o agir o trabalhar de Deus nossas raízes estão aprofundadas nossa alma está confiante nós sabemos em quem cremos e tudo é possível ao que creio diga comigo eu creio diga pra alguém essa tarde eu creio 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 pastor André eu creio pastor Júnior eu creio obreiros eu creio eu creio eu creio eu creio ainda no Deus que trabalha por nós, que vive trabalhando ao nosso favor e que está essa tarde aqui, está com o pastor da igreja e que está com a sua igreja sobre a terra o inferno não prevalecerá, as forças diabólicas serão depidas, eu creio que o Deus do céu está agindo esta tarde eu escuto esta tarde a voz de Deus dizendo, se tu crer, se tu acreditas, tudo é possível e eu vou dizer a Deus esta tarde, ajuda aqueles que estão em dúvida esta tarde que não creem mais, mas esta tarde receba fé nesta abertura, nesta festa seja desfeito todo o projeto do inimigo esta tarde seja desfeita toda a obra, toda a palavra contrária seja desfeita nesta tarde toda e qualquer palavra que venha contra ti para destruir a tua fé que você tenha paz que você tenha alegria esta tarde que você saia daqui confiante dizendo meu Deus falou comigo eu sou provado, é verdade mas a minha fé está baseada em Deus eu tenho promessas eu tenho fé e eu vou receber recompensas da minha fé minha fé minha fé e eu tôm eu sou você